No último mês de outubro, impasses salariais entre rodoviários e empresários do setor de transporte coletivo de São Luís resultaram em 12 dias de paralisação total da frota de ônibus que opera na capital maranhense. Após inúmeras reuniões, no dia 1º de novembro, os sindicatos finalmente chegaram a um acordo com a Prefeitura de São Luís. Segundo o comunicado divulgado na época pelo prefeito Eduardo Breit, o pacto firmado determinava 5% de reajuste salarial e 6% no ticket alimentação. Além de não haver descontos nos salários dos trabalhadores rodoviários em relação aos 12 dias de paralisação e que as empresas teriam até o início de novembro para corrigir todas as pendências salariais. No entanto, quase um mês depois das reivindicações, o sindicato dos rodoviários alega que nem todas as empresas cumpriram com o acordo. Já os representantes patronais defendem que é a responsabilidade da Prefeitura que não repassou todo o valor do subsídio prometido. Enquanto isso, a população da capital é quem continua sendo prejudicada, seja com as ameaças constantes de novas paralisações ou tendo que depender de veículos muitas vezes sem condições de uso. Por conta disso, o Tribunal de Contas do Estado, o TCE, decidiu abrir um processo de fiscalização a fim de acompanhar e supervisionar as cláusulas do contrato de concessão que rege o sistema de transporte coletivo de São Luís. É o que explica o secretário de fiscalização do TCE, Fábio Alex de Mello. E como está tendo prejuízo para os usuários de transporte público, o Tribunal achou por bem acompanhar esse tipo de contrato, verificar a execução, verificar a valor de tarifa, para que nós possamos fazer levantamento e acompanhamento da execução contratual. É uma modalidade de fiscalização. Segundo o secretário, a próxima etapa do processo é a elaboração de um relatório, com todos os autos observados durante este período de supervisão contratual e das atividades. Nós estamos iniciando uma fiscalização que vai combinar com um trabalho em relatório, a partir da confecção desse relatório, que poderíamos ter N desdobramentos nessa ação fiscalizatória do Tribunal. Nós já estamos reunindo os documentos da fiscalização, assim como da Corte de Contas do Tribunal, nos procedimentos de julgamento. O secretário de fiscalização do TCE comenta ainda que, por conta do estágio inicial do processo, ainda é cedo para falar em possíveis implicações para contratante e concedente. A gente só pode dizer o que irá acontecer à medida que nós formos tendo acesso aos documentos da execução contratual. Por enquanto, a gente ainda está levantando essa informação, então é precipitado dizer quais são o que pode acontecer. Nesta semana, a Câmara dos Vereadores de São Luís instaurou uma comissão parlamentar de inquérito, a chamada CPI, para investigar o sistema de transporte público da capital. O que ainda não está claro é qual o requerimento que vai valer para a instalação da CPI. Até o momento, dois vereadores já apresentaram propostas, mas, de acordo com o presidente da casa, o vereador Osmar Filho, do PDT, por se tratar de uma matéria de igual teor, somente uma proposta deve ser aceita. De São Luís, Kessia Carvalho.